Como se informar melhor dos seus direitos e quais informações básicas sobre produtos e serviços você deve ter acesso? O que você deve saber na aquisição, na troca e devolução de produtos e serviços? Como agir em caso de você se sentir violado? Embora o Código do Consumidor seja próximo de completar 30 anos, ainda existem muitas pessoas que acabam sendo prejudicadas por desconhecerem os seus direitos. Em um mundo dinâmico em que o mundo e o consumo crescem cada vez mais, a lei que protege o consumidor necessita de permanente atualização e é por isso que estamos aqui hoje no TV Câmara Entrevista, que recebe o juiz de direito doutor Marcos Pagan, além do vereador Luiz Flávio Dias, que foi quem provocou essa conversa em benefício da população de Jacareí. Sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. Olá, Sibeli. Olá, Flavinho, vereador. Um grande prazer estar aqui. Uma saudação também a todos os telespectadores da TV Câmara. Doutor Marcos, o Código de Defesa do Consumidor, como a gente já falou aqui, está completando 30 anos. Eu queria que você falasse um pouco por que a gente teve a necessidade de ter um Código de Defesa do Consumidor. A nossa legislação é considerada uma das melhores legislações de direito do consumidor no mundo, tanto que é copiada por vários países, ela serve de inspiração para a Argentina, para Portugal e ela nasceu em decorrência de uma disposição da Constituição Federal e em 1990 foi aprovada a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ela foi necessária porque nós estávamos num momento de transição na nossa economia e também no modo, no nosso sistema capitalista. Então, diversos direitos nas relações entre o consumidor e as empresas principalmente, estavam sendo violados e era necessário também não só proteger o consumidor, como também estabelecer algumas regras para que essa relação de consumo se desse em padrões mais equitativos, mais iguais, de tal forma a também proteger a economia, já que as relações de consumo são uma das bases do nosso sistema econômico. Governador? Isso ajuda muito a gente a proteger o consumidor. A lei, ela faz com que você garante esses direitos porque o consumidor, relativamente, ele é a parte impossuficiente, a parte que não tem tanta força quanto os fornecedores, que são as empresas, prestadores de serviços. E quando você promulga uma lei nesse sentido, ela faz essa proteção. Então, vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, eles são no sentido dessa proteção, que em tese o consumidor é a parte mais fraca da relação, vamos dizer assim. Então, a gente vê que o código, como você bem disse, ele precisa ser atualizado porque na época da sua promulgação, mal imaginaríamos a forma como hoje se faz compras, né? Cada vez mais pela internet, cada vez mais de forma eletrônica e diante disso também surgem vários outros desafios, né? Porque quando você cria uma lei, a lei ela, em tese, regula os fatos, mas os fatos, as relações, elas mudam, né? Então, é necessário mudar em alguns pontos o código. Houve algumas alterações. E muitas dessas alterações são realizadas não através do legislativo, mas por meio do próprio Poder Judiciário. Não que ele entre num papel de legislador, mas aonde há dúvida, aí entra o Poder Judiciário, que é através da jurisprudência, através das decisões, para poder dar uma decisão teórica e prática aquele caso, né? Então, é uma lei extremamente importante e esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, né? Esmilçar, falar numa linguagem popular para você que está assistindo, conhecer os direitos que constam no Código de Defesa do Consumidor. E eu acho que você também tem as suas perguntas. Nós vamos aqui entrevistar, ambos nós vamos entrevistar o juiz aqui para saber esses direitos que concernem a você, que é consumidor aqui da nossa cidade. Vereador, sua próxima pergunta. Então, eu já vou iniciar com compras pela internet, né? O que que se tem hoje no popular? É que todas as compras, quando se faz, você tem aí o direito de arrependimento. E a gente sabe que não é bem assim que está no nosso código, né? Então, eu acho que o doutor podia começar falando sobre o direito de arrependimento. É interessante porque tem a ver um pouquinho também com o que a Sibeli mencionou, né? Nesses 30 anos, quando o código foi promulgado, nós não tínhamos ainda o fenômeno das redes sociais, da internet, mas já tínhamos compras que eram realizadas fora do estabelecimento comercial. Seja aquela pessoa que ia até a casa do consumidor e ofereceu um produto, seja quando eram feitas compras por telefone. Esses eram os principais modos de aquisição. Hoje nós temos os modos virtuais. Então, o código estabeleceu, artigo 49, que quando essa compra é realizada fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o que nós chamamos de direito de cancelamento. A gente chama de denúncia imotivada, mas é um cancelamento, ele não precisa explicar o motivo. Ele simplesmente vai lá e diz, olha, eu comprei fora do estabelecimento, estou no prazo de sete dias e quero cancelar a compra. Isso acontece justamente porque o consumidor não tinha o contato direto com o produto, tanto que o prazo começa a contar a partir do momento que ele recebe o produto, não no momento da compra. Então, a partir desse momento, ele tem sete dias ali para pensar. Às vezes a compra foi feita de um modo emocional, né? Porque há também essas propagandas que hoje também se difundiram. Ele consegue verificar o produto, ver se é aquilo mesmo que ele queria e também pensar melhor para ver, ratificar, né? Deixar confirmar aquela compra. Então, e dentro disso também tem as despesas com o custeio, com a entrega daquela mercadoria, né? Então, acho que essa é uma pergunta boa para a gente responder aqui também, né? Quem paga essa taxa? Quem paga as despesas de envio? É o fornecedor. Tanto o frete, né? Ou se teve alguma outra despesa, o consumidor vai voltar ao estado que ele estava antes. Então, ele recebe não só o dinheiro pago pelo produto, na forma como foi feito, por cartão de crédito ou por um depósito bancário. E, além disso, ele recebe as outras, né? Se teve uma garantia também que foi incluída, algum outro serviço e também o valor do frete e do envio. Certo. O Código de Defesa do Consumidor, ele... Quais outras inovações em relação ao consumo virtual, ele traz para a gente de direitos do consumidor? Essa questão relativa ao comércio online ou comércio eletrônico, ela não tem ainda uma disciplina no Código de Defesa do Consumidor. Tanto que o vereador lembrou bem, ele tem um projeto de lei para reformá-lo, para atualizá-lo e isso acabou sendo objeto de decisões dos juízes. Nós, então, pegamos, usamos aquela formatação, aquelas leis, aquelas cláusulas que já existem em relação ao código, ao sistema tradicional e adaptamos e aplicamos para o direito virtual. Esse é um deles, né? Nós temos questões relacionadas à propaganda, mas ainda nós estamos numa fase de transição, porque recentemente nós tivemos uma mudança de paradigma, ou seja, o modelo de fazer compra e venda mudou muito, seja por causa das redes sociais, da internet, seja porque nós temos outros contratos, como são esses aplicativos de transporte, por exemplo, ou esses aplicativos que ajudam a pessoa a fazer a intermediação de compra de turismo, sites que antes eram agências, você ia até uma loja, hoje você faz tudo virtualmente. E é preciso repensar a jurisprudência, ou seja, as decisões dos juízes estão repensando isso à falta, já que nós não temos ainda uma legislação específica. Certo. Alguma outra pergunta, vereador? Eu acho que a questão que também a gente precisa trabalhar aqui são aquelas questões que ficam no folclore popular, né? Eu, no escritório, a gente recebe muitas ações, muitas demandas também, e as pessoas perguntam, mas, vereador, é aquela placa que tem no estacionamento que diz não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo, né? O que o senhor comenta sobre isso? De fato, é um folclore porque as pessoas, isso tem a ver também com aquela primeira parte da pergunta da Sibeli, né? Por que foi necessário o código? Porque nós tínhamos cláusulas como essas, que são cláusulas abusivas, ilegais, né? As pessoas chamam de cláusulas leoninas. Seria, quando o consumidor deixa um carro no estacionamento, se estabelece ali o que nós chamamos de contrato de depósito. É o mesmo contrato quando você deixa o dinheiro no banco. Imagina se tivesse uma placa no banco. Nós não nos responsabilizamos pelo dinheiro que você está deixando. É a mesma coisa no estacionamento. Então, a mesma regência. Então, essa cláusula que está escrito que não se responsabiliza, ela é absolutamente legal. A pessoa deixa o carro no estacionamento justamente para que os bens, os pertences que estejam lá sejam guardados e cuidados, né? Então, se houver alguma subtração, alguma avaria, o fornecedor tem que pagar. Isso, o que ele pode fazer? Fazer uma listagem, né? Olha, o seu carro está, de vez em quando a gente vê eles fazendo uma menção, uma lista de coisas, uma vistoria prévia. Isso pode ser feito, mas essa cláusula de não responsabilização está previsto no artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. E é uma cláusula ilegal. Agora, já que a gente falou de casos específicos, eu tenho um caso específico também. Que é, por exemplo, a pessoa que vai no cinema ou vai num parque e ela não pode levar nada para o consumo dela, ela não pode levar de casa. Ela tem que consumir a pipoca do cinema, que é geralmente uma pipoca bem cara. Ou ela vai no parque e ela tem que consumir aquilo que está nas lanchonetes daquele parque. Tem lugares até que dizem, eu não sei, que faz até uma certa fiscalização. Se você não está levando comida de casa para lá. Isso pode, doutor Marcos? Não, isso também foi objeto de uma decisão judicial e de um acordo que foi feito com essas empresas, esses fornecedores desses serviços. É considerada uma prática comercial abusiva, porque ela condiciona o serviço que está sendo oferecido, no caso o ingresso do cinema, a uma compra ou a uma vinculação específica só àqueles produtos que são oferecidos. Então, isso não pode fazer, está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É considerado, como eu disse, uma prática comercial abusiva e pode gerar uma fiscalização com multa ou, então, numa ação judicial, pode também gerar indenizações. Isso é um ótimo tema, né? São vários folclores que são colocados na sociedade e que, se a pessoa não conhecer aquele direito, ela acaba sendo ali violada, lesada. E, quando eu ia para a balada, não faz tanto tempo assim, tinha a plaquinha de consumação mínima, né? Então, se você não consumir tanto, você vai ter que pagar tanto. E, se você também perder a sua comanda, você vai ter multas, né? Essa também é uma questão muito polêmica nas casas noturnas e acho que seria bom também a gente falar sobre esse tema aqui. É, aí nós temos duas questões, vereador, que são as seguintes. Primeiro, é preciso também deixar claro que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele não traz apenas direitos para o consumidor. E um dos dispositivos diz que ele também está atento aos deveres do consumidor, são as obrigações acessórias, como também a boa-fé. Então, por conta, às vezes, de abusos de determinadas pessoas, principalmente embaladas, pessoas alcoolizadas ou que estão ali praticando atos que são indevidos, as casas começaram a se proteger agindo dessa forma. Isso é ilegal porque quem está oferecendo o serviço tem que ser responsável pelo meio de pagamento, pela fiscalização. Então, ele vai ter que criar uma comanda com um recurso tecnológico ou com alguma situação que evite essa questão de, perdeu a comanda, tem que pagar um valor X. Quanto à consumação mínima, isso também já foi objeto de algumas decisões, de algumas posições do PROCON, inclusive, e é considerado também uma prática comercial abusiva, mas há que se verificar no caso específico. Não dá para dizer também que o fornecedor, diante do seu negócio, ele não possa estabelecer algumas condições. O juiz vai estar atento a verificar o seguinte, essa condição que foi estabelecida, fere o código do consumidor ou estabelece uma desigualdade muito acentuada, se sim, a cláusula é abusiva. Mas há determinados casos em que fazer um condicionamento, ele é lícito. Então, é preciso ter uma certa ponderação, um bom senso para analisar no caso a caso. E os 10% do garçom, é obrigado? Então, isso tem que verificar a legislação específica regional, porque tem alguns, aí envolve a legislação trabalhista, às vezes há algumas convenções que estabelecem, mas normalmente o mais importante saber é que é um serviço facultativo. Mas a gente também, sempre que eu falo nesse assunto, eu digo, é preciso também valorizarmos o trabalho do profissional que está ali. Os garçons, aqueles que estão atendendo as pessoas, algumas taxas são cobradas também em hotéis. É preciso que haja, ele não pode ser automático, tem que ser um serviço bem prestado, porque se o consumidor não quiser, ele não precisa pagar. Mas, por outro lado, é preciso também que a população saiba que isso faz parte da nossa cultura comercial. E é importante valorizar também essa classe de trabalhadores, que é uma classe que presta excelentes serviços. Agora, doutor Marcos, uma dúvida que sempre volta à tona é sobre a questão das carências nos planos médicos. Eu tenho um plano médico, vou mudar para outro agora, e aí elas colocam que a gente tem um período de carência ali. Isso é legal? Depende de como está estabelecido o contrato, depende também das condições pessoais do segurado ou do beneficiário, do consumidor no caso. Então, é preciso saber se é um plano coletivo, se é um plano individual, se é preciso saber também se ele é pelo plano antigo, porque nós temos planos anteriores à lei que regulou essa situação, mas normalmente essa carência é lícita se ela também tiver parâmetros bem estabelecidos. O site da Agência Nacional de Saúde, a ANS, dá algumas informações. Se isso não for suficiente, o consumidor tem sempre o acesso ao PROCON para fazer uma consulta, ou então a agências específicas onde ele pode ter uma informação, porque essa questão de planos de saúde é extremamente complexa e ela envolve, inclusive, decisões muito recentes que mudaram um pouco o panorama, o paradigma. Então, tendo dúvida, procure o PROCON ali, talvez o lugar mais eficiente e mais confiável para ela ter uma informação segura. Acho que tem uma outra questão importante também, com relação aos prazos para que o consumidor possa reclamar. Então, existe aí uma diferença entre os bens duráveis, os bens não duráveis. Acho que isso é importante a gente dizer também. Qual é esse prazo, doutor? Para aqueles que são bens duráveis, não duráveis, é de 30 dias. Seja um produto, um produto perecível, como um alimento, por exemplo, seja um serviço, um serviço que é prestado e seja considerado não durável. O mais comum são os serviços e produtos duráveis, como um tênis, uma roupa ou um aparelho eletrônico seja comprado e esse prazo é de 90 dias. Esse prazo é para ele elaborar uma reclamação perante o fornecedor. Por que desse prazo? Porque o próprio código estabelece que o fornecedor ou o fabricante do produto ou do serviço ele tem o direito de consertar, fazer um reparo nesse prazo de 90 dias. É até para forçar ou estimular uma conciliação, que isso é normal, é comum também em outros países. Então, nesse prazo nós temos essa situação. Reclama com o fornecedor, com o fabricante e nesse prazo de 90 dias ele tem, aliás, no prazo de 30 dias depois da reclamação, ele precisa reparar o produto ou acertar o serviço, fazer o ajuste no serviço. E não sendo reparado nos 30 dias, o consumidor pode ter algumas opções, né? Então, quais são elas? Ele tem três opções. A primeira opção é pedir a substituição do produto ou do serviço. Então, ele pede um outro produto para substituir aquele. E a outra é pedir um abatimento no preço. Às vezes ele quer ficar com o produto, mas esse produto acabou sofrendo uma desvalorização. Então, ele pede para diminuir esse preço. E a outra é fazer a rescisão do contrato. Cancela o contrato, recebe o dinheiro de volta e ainda, a lei em todos esses casos diz que o consumidor pode reclamar perdas e danos. São aqueles efeitos decorrentes daquela má prestação do serviço ou do vício ou do fato do produto ou do serviço. Acho que tem uma informação importante nesse aspecto também, que é de quando começa a contar o prazo, né? Se for um vício oculto, ou seja, aquele que não está aos olhos do consumidor, se constatado esse vício, é a partir desse momento que começa a contar. Agora, se for um vício de fácil aparência, o consumidor já verifica na hora ali que a tela do celular está arriscada. Daí, o prazo é a partir do momento em que ele constatou. Então, acho que isso é importante deixar claro, né? É importante. Mas como definir, por exemplo, uma coisa que não foi fácil de fácil constatação. Aí, eu constatei cinco dias depois. Como é que eu vou comprovar isso? Nem sempre é fácil. Você tem razão, nem sempre é fácil. Às vezes, precisa até de uma perícia. Mas, normalmente, a gente usa o critério mencionado pelo vereador, que é o critério de verificar se visualmente, ou se de primeira, ao receber algum produto ou serviço, e há uma complexidade enorme na oferta de produtos e serviços, se era possível qualquer pessoa comum verificar. Pense, por exemplo, num carro. Se tiver um risco no carro, por fora, ou está faltando um retrovisor, isso é fácil aparência. Mas, se for um problema no motor, pode ser que isso não seja tão simples assim. E, como você bem mencionou, há casos em que há uma certa dificuldade em verificar isso. E aí, a gente vai ter que contar com a boa fé. É, ou com a boa fé, ou com a boa vontade do fornecedor. E, se nada disso der certo, os órgãos de defesa. Seja o PROCON, seja apelar ao juiz, entrar com uma ação judicial e o juiz, no caso a caso, vai verificar. Acaba não sendo tão comum assim, mas é preciso, por isso que a gente sempre orienta também o consumidor. Tente, sempre que fizer uma compra, principalmente compras de valores um pouco mais elevados, tente se precaver. Tenha a nota fiscal consigo, guarde a propaganda, tenha de alguma forma algo que depois, se lhe for exigido, pode ajudar na defesa dos seus direitos. Sobre os órgãos de defesa, a gente vai conversar mais depois do nosso intervalo comercial. O TV Câmara Jacarei vai para um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! O TV Câmara O TV Câmara